Cadeados e correntes nos portões. Assim foi o dia na Universidade Federal do Pará. Desde as 5 horas da manhã, professores em greve fecharam as entradas da instituição e impediram que estudantes e funcionários tivessem acesso aos prédios. As imagens feitas por um aluno mostram o momento em que estudantes furam o bloqueio e invadem a universidade. As ações foram o motivo de bate-boca entre professores grevistas e do Plano Nacional de Formação, o PARFOR. Sim, meu amigo, mas você não está entendendo. A gente informou para cada um monte de greve. Como é que você marca um mega evento no meio da nossa greve? De um lado, os docentes em greve acusavam os estudantes do PARFOR de terem derrubado os tapumes. A ação foi reprovada pelo comando de greve. Arrombaram a cerca e o portão ainda agora lá. Então a gente não vai culpar os estudantes individualmente. Vamos culpar o reitor e a coordenação do PARFOR, que poderiam ter conversado com a gente. De outro lado, professores do PARFOR alegaram que a coordenação de greve havia sido avisada sobre o evento meses antes e que a ação dos invasores não foi incitada. Nós encaminhamos documentos para o comando de greve local no dia 17 de julho, informando desse evento da pedagogia que vai trazer 1.600 alunos de 52 polos do Estado para participar desse evento, como programação de greve. Vera Jacobi negou que qualquer notificação sobre o evento tenha sido enviada ao comando de greve. Nós não recebemos absolutamente nada, nenhum ofício, nem nada. Eles estão dizendo agora que deram ofício. É mentira. É mentira. Eles não tem como comprovar. Pelo buraco aberto na grade, pedestres e motoristas entraram na universidade. O fato gerou desconforto, mas as opiniões eram de apoio à greve, mas também de reprovação à situação. Eu entendo que as pessoas têm direito a fazer greve. A greve tem um papel de chamar a atenção do governo federal para a educação, que é muito importante a educação para qualquer país, por seu desenvolvimento. Mas também as pessoas têm liberdade de ir e de vir. Eu tentei entrar, só que não consegui também. É o direito de vir dos estudantes também que está sendo ferido. Depois de algumas horas da abertura do Tapume, os professores em greve fecham novamente a abertura. E a orientação agora é de que ninguém mais entra na universidade. Segundo uma das coordenadoras do movimento grevista, a ação é uma maneira de pressionar o governo federal. Essa ação nossa é pela reabertura de negociação com o governo, para mostrar para o governo que nós estamos fortes na greve em âmbito nacional. São 57 universidades que se mantêm em greve. TEMPORISCO E spoorizar as imagas sãobeledores. Obrigado.